O Santa Cruz já contratou nove jogadores, na segunda-feira eles já se apresentam para a pré-temporada. E atenção, o site de acompanhantes que fez uma proposta de 200 milhões para a equipe do Vitória, que vai para a Série A, e que já tem contrato assinado com o Sampaio Corrêa e também com o ABC, fez uma proposta para o Santa Cruz, o site de acompanhantes, Fatal Model. Pois é, a gente vai explicar tudo isso e vamos falar dos novos contratados. Toda hora tem contratação no time do Santa. É o Santinha se fortalecendo para a temporada de 2024. Eu sei que essa altura do campeonato vai cair de meme, tá? História de site de acompanhantes, site masculino, enfim, site sensual. Irmão, hoje você tem que captar recurso para o clube, importante entrar recurso. Por exemplo, a história do Vitória, o Vitória está aí com uma proposta de 200 milhões por 10 anos para ser patrocinador do Vitória. Então, por que não? Não tem nada a ver, cara. Você hoje tem muitos meios e as pessoas estão buscando alternativas de mídia. E o Santa Cruz é uma vitrine de mídia, então, que o Santa Cruz possa fazer uma proposta boa para ser patrocinador master e, óbvio, com os parceiros que tem aí. Aliás, no Fute Nordeste, onde já houve a conversação inicial, as coisas estão bem adiantadas. Ainda não foi batido o prego, ponta virada, mas está bem adiantado e eu não vejo nada disso. Claro que vai correr memes, essa história toda, mas isso não interessa não. O interesse é que o dinheiro entra, é um dinheiro realmente muito bom porque é um investimento alto. Eu não sei ainda o valor, mas é uma coisa que vai ajudar muito a equipe do Santa Cruz. E eu penso, torcedor, que não tem isso não, meu irmão. Tem que buscar alternativas para viabilizar o clube, pagar em dia, que é o principal reforço do Santa, contratar bons jogadores, tentar novamente, aos poucos, voltar para a elite do futebol. Claro que tem que voltar para a quarta divisão, depois para a terceira, segunda. É um processo longo, mas é um processo que o Santa tem que começar. Vai começar de algum lugar e que comece agora e com o dinheiro, que é o mais importante. Lojaonline.pitu.com.br Seu boteco na internet. Acesse o site, faça seu pedido e receba a sua Pitu em casa. Aliás, eu vou passar aqui a matéria na íntegra para vocês, porque, na verdade, muita gente... Ah, Roberto, tem proposta, tem proposta, mas como é que está essa proposta? O que é que tem de proposta? Até agora a gente não sabe que é uma coisa bem conversada e, obviamente, pelo Santa ser um clube de massa, um clube povão, realmente é uma vitrinha imensa. Mas a gente vai mostrar agora. Mas, ó, a Esquerra e Coja é na Bete Nacional, que é parceira aqui do canal. Aponte a câmera, entra e cria a sua conta com o código RNTV, que é o código da gente. Comece a profetizar com apenas R$1,00. É tudo muito rápido. Também tem um link na descrição do vídeo aqui. Você pode entrar, clicar e aí, ó, código RNTV, profetiza na Bete do Vinícius Júnior, com as melhores cotações, jogos ao vivo, campinho interativo para você acompanhar. E mais, né? Você sabe. Aqui é 100% seguro e confiável. Bete Nacional, profetiza na Bete do Vinícius Júnior, a Bete da torcida brasileira. Aposte com responsabilidade. Vamos primeiro para as contratações do Santa. Já são nove no total. Aliás, toda hora a gente fica atrás do Instagram do Santa. Esse Instagram aqui, ó. E aí as contratações. As mais recentes já estão aqui, né? O Willian, que é um meio atacante. Destaque aqui, né? O Willian. 30 anos. Passagem pelo Vasco, Vitória, CRB, Ceará. Jogou também no The Strongs da Bolívia. Estava no futebol da Romênia. Bem-vindo, então. Daí o Willian, que é o meio atacante que o Santa está trazendo. O Willi, tá? O Willi o nome, tá? É o Willi mesmo, tá certo? O Caio Melo, que é um volante. Há 23 anos, que estava no Uberlândia. Chega para reforçar o meio campo na temporada de 2004. Tabagá, jovem atleta. Em dois títulos, os baianos conquistaram com a camisa do Bahia. Bem-vindo, Caio. Mais um jogador. Enfim, o Santa Cruz tem aqui, ó. Mais o João Pedro, meio campista. Tá aí o João Pedro. Meio campista. Jogador que estava no Aparecidense. Também jogou no Paissandu. Vem para o empréstimo do Vila Nova. João Pedro, meio campo, tá? Outro jogador é o Thiaguinho. A gente já falou aqui no canal, oficialmente, o Thiaguinho, que tem 25 anos, que estava no Remo, que jogou na Jacuipense. Foi destaque na Jacuipense. O Santa Cruz tentou trazer esse jogador. Então, aí, já são cinco jogadores. Aí, claro, a gente já tinha falado aqui do goleiro André Luiz, tá? Goleiro de 27 anos, que estava lá no Cascavel. Então, está vindo aí para o time do Santa. O outro jogador é o Matheus Centroavante, Matheus Matias, que a gente falou, jogador que estava no ABC, mas já vestiu a camisa do Corinthians. A gente falou aqui também, já no canal, sobre o Matheus Matias. Aí, já tinha sido contratado antes o Lucas Bessa, meio campista, de 24 anos. A gente já tinha falado aqui também no canal. Além do João Pedro, lateral esquerdo, que tem 29 anos. E o outro jogador que o Santa contratou é o Tote, que já jogou no Santa Cruz e está de volta ao Tricolor. São nove jogadores no total para o técnico Itamachule arrumar a casa, arrumar o time. Então, que venha, eu acho que é importante demais, que tenha um time coeso, unido, forte para, com certeza, ajudar a equipe do Santa Cruz. Bom, a notícia está no GE. Santa Cruz negocia com o site de acompanhantes para patrocinar o clube. Conversas com a Fatal Model, a mesma que fez oferta milionária para o Vitória, existe há dez dias e foram aceleradas após o encontro em Salvador. Eu falei com o Confute Nordeste, que ocorreu lá em Salvador, houve a iniciativa e está aí já a negociação em busca... Santa Cruz tem que buscar parceiros, em busca de receita, tudo e tal. E não tem essa história. Por exemplo, eu falei para vocês que a Fatal Model, ela já fez uma proposta de 200 milhões para mudar o nome do Vitória pelos próximos dez anos. Ela quer mudar o nome do Vitória. Fatal Model Vitória. Então, está aí, agora vai fazer oferta para o Santa e o investimento é do tipo patrocínio, tá, galera? Não sei se pontual, se master ainda está em negociação. E como eu falei, os clubes estão aqui no Nordeste, além do Vitória, o site de acompanhantes patrocina ABC e o Sampaio Correia. Então, são os clubes que já estão fechados aí e que o Santa tem que continuar buscando alternativas, buscar parceiros, buscar investimento, trazer grana para o clube, que eu acho que é muito importante, fazer com que o clube possa contratar, pagar em dia, ter reforços. O Santa estreia no dia 7, vocês estão sabendo já, na pré-Copa do Nordeste, contra o Alto lá no Piauí. Passando desse primeiro mata, que não é mais mata-mata, agora é mata, aí vai para o segundo mata, que é aí a definição, se o Santa passa para a fase de grupos da Copa do Nordeste. Passando, o Santa vai ter uma boa grana, por parte da Liga do Nordeste e aí vai disputar mais uma competição, porque na verdade hoje o Santa Cruz tem o Campeonato Pirlambucano, que é o objetivo do Santa, é chegar, eu estou falando sempre, chegar entre os três, brigar por título, eu acho que é importante demais ter um reforço forte, ter um time forte para brigar, porque está aí o esporte, que agora está mudando tudo, tem o Náutico, já começou, mas tem o time do Retro, acho que o Retro manteve uma base, tem investimento, é um trabalho sólido, vem o Afogados da Engazeira, que foi campeão da Série A2 também, com uma certa estrutura, a gente tem o Salgueiro, que tem tradição, tem o Petrolina, que vai jogar a quarta divisão também, então o Santa tem que se preparar forte para disputar a competição, para buscar ficar entre os três, e aí tem que contratar reforços realmente de qualidade, não pode trazer jogador meia boca não, jogador que não agrade, jogador que vem para fazer teste, não dá tempo, o Santa Cruz vai ter janeiro, fevereiro, março e começo de abril, só, não tem mais nada, então o Santa tem que contratar certo, tem que ser assertivo, não pode errar muito, claro que vai errar, são mais ou menos em torno de 25 contratações, pelo menos por enquanto é o que se fala, aí a gente vai ver essas contratações como estarão, para que o Santa possa, possa ter a sua definição, mas o mais importante que eu acho, é o Santa ter dinheiro para pagar em dia, não só a Folha dos Jogadores, a Folha Salarial do Elenco, como são técnicos, mas pagar os funcionários, para o grupo funcionar bem, para ter uma harmonia no estágio do Arruda, ajeitar o estágio do Arruda que hoje está precisando, a gente vê realmente o gramado está em péssima condição, estágio não está bem cuidado, então tem que ter tudo isso e o presidente Bruno Rodrigues, que já assumiu, que já está na labuta, já está no trabalho, é buscar parceiros, quanto mais parceiro, melhor, meu amigo, independe, ah não, mas é um site de acompanhantes, que aí? Tem nada a ver, cara, tem que ter dinheiro, tem que patrocinar, tem que buscar recursos, tem que ir atrás de investidores, a gente sabe que o Santa já tem alguns investidores, já tem alguns parceiros que são fortes na equipe tricolor, mas tem que buscar mais, tem que captar mais parceiros para poder fortalecer o time do Santa nessa temporada, que o Santa realmente dê a volta por cima e volte com força total, eu acho que para as divisões do futebol nacional, para ter calendário no futebol nacional, isso é muito mais importante e é o que mais é válido nesse momento. Galera, deixa eu pedir um like, um joinha, um gostei a vocês, comenta aqui embaixo, pode falar o que você pensa, o que você está achando do trabalho, essas contratações que a gente mostrou, se você conhece, se você acha que é uma boa, se tem algum jogador que você pode indicar, enfim, comenta aqui embaixo, mas não esquece o like, o joinha, se inscreve no canal, dá essa moral para a gente, valeu? Fica na paz de Deus, grande abraço, muito obrigado, tchau! Aplausos Aplausos